Parou aqui ó, com as nossas fotos na placa, carteira austral né, nosso marco da viagem, olha lá ó, não sei se consegue dar um zoom, sistema em alerta de tsunami, armada de Chile né, deve ser o exército do Chile, a polícia armada, porque tem a bandeira lá da flutaria, os dois filhos de cruzado, lá também tem um posto, acho que eles fazem um posto de controle aqui, agora a gente vai fazer a foto aqui tão esperada né. Onde?